Saravada na Maria Farrapo Laroiê Maria Farrapo girou Girou e mandou avisar Maria Farrapo girou Girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua No clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua No clarão da lua pra quem chegar Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que coage é sapo Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que coage é sapo Umbanda pra ser Umbanda Tem bombogira farrapo Que embanda pra ser Que embanda Tem bombogira farrapo Saravada na Farrapo Salve o ponto!